Bom dia meninas, hoje eu estarei aqui ensinando como usar o Ibota, eu já estou desde fevereiro de 2017 já usando ele, adoro e sempre indico para quem quiser usar também, eu já consegui 300 e poucos de dólares e vou ensinar um pouquinho hoje, tem um monte de gente perguntando como usar, então eu vou fazer um videozinho rapidinho ensinando mais ou menos como usar, a primeira coisa para usar você tem que se cadastrar, quando você entra e começa a usar você ganha aqui 10 dólares de bônus, 10 dólares mesmo para você usar, a primeira coisa para cadastrar é o primeiro nome, o e-mail que você tem que colocar de qualquer jeito porque senão você não recebe os cartões, os gift cards, então você tem que ter um e-mail que você receba mesmo, você cria um password, data de nascimento, zip code, seu e join, entendeu? Aí como é que você faz o cadastro? Aí já vou mostrar aqui no meu, abrir o meu aqui, que seria essa página principal aqui, ó, home, tá vendo? Aí aqui tem todos os lugares, entendeu? Eu geralmente faço as compras o quê? No Walmart ou Target ou Publix, seriam os locais que eu mais prefiro, entendeu? Então eu ponho nas primeiras páginas aqui, ó, tá vendo? Walmart, tem Suns Club, Target, tá vendo? Tem um monte. Eu geralmente uso o Walmart, Target, Publix, BJ, tá vendo? São os que eu uso mais, entendeu? Então eu já ponho nos meus favoritos, né? Vou começar ensinando mais ou menos o Walmart, por exemplo. O Walmart aparece aqui, ó, por exemplo. Hoje, ó, tem leite, tem biscoito, tem montandio, tá vendo? Tudo que você, tem um monte de coisa, ó, tem frutas e cada semana vai mudando, entendeu? Então vocês vão, por exemplo, aqui, ó, eu geralmente compro leite, então o que que eu faço? Eu clico aqui, clico aqui e vai aparecer o leitezinho como um verdinho pra mim, tá vendo? Ó, tá clicado. Quando você clica nas coisas, vai aqui pra My Ofertas, tá vendo? Tá vendo? My Offers. Vai pra essa pastinha aqui. Aí vai todas as coisas que eu cliquei, tá vendo? O leite, como eu cliquei, veio pra cá, tá vendo? Aí eu já sei que tá na minha pastinha. Todas essas coisas aqui foi que eu cliquei lá, então veio pra essa minha pastinha de minhas ofertas, tá vendo? Não sei se já estão conseguindo entender mais ou menos. Vou voltar pra casinha. A casinha é a página principal, tá vendo? Tem todas essas coisas aqui. O que vocês quiserem colocar na sua pastinha pra vocês comprarem, entendeu? E nem que vocês não comprem, por exemplo, hoje. Eu seleciono mais ou menos as coisas que eu compro aqui pra casa, né? Como tem criança, leite, iogurte, entendeu? Tem pão, tem ovos. Toda semana vai mudando as coisas, entendeu? Eu seleciono e vai tudo pra essa minha pastinha de minhas ofertas. Aí, uma dica que eu dou é sempre quando vocês forem pro Walmart ou fazer compra, tá? Tipo, esse lugar que vocês forem, vocês dão uma olhada antes, entendeu? E você vê mais ou menos, ah, eu vou querer comprar isso, vou comprar aquilo, entendeu? Ó, tem maionese, entendeu? Tem muita coisa legal, entendeu? Ó, tá vendo? Eu só tô descendo aqui mais ou menos pra vocês terem uma ideia das coisas que tem, entendeu? Tá vendo? E toda semana vai mudando os itens, entendeu? Não é possível que você não compre nada disso aqui, né? Com certeza todo mundo compra, né? Tá vendo? Aí, por exemplo, eu quero comprar esse negocinho aqui, esse sorvetinho. Eu clico nesse maisinho, tá vendo? Adicionar um dólar cashback. Aí, adicionei. Ele vai lá pra minha pastinha de my ofertas, tá vendo? My ofertas. Aqui tem todas as pastinhas de todos os lugares que eu faço compra, tá vendo? Tem do Publix, do Target, do Walmart, do Allgreens, Best Buy, BJ, CVS, entendeu? Como eu cliquei lá, ela vai vir pra essa minha pastinha do Walmart, tá vendo? Aqui, ó, ele já tá aqui, tá entendendo? Eu vou dar um exemplo mais ou menos agora, por exemplo, eu comprei, eu fui no Walmart agora e comprei esse iogurte aqui, ó, tá vendo? Esse da Activia. Eu vou ensinar mais ou menos como é que faz pra usar agora, entendeu? Acabei de fazer a comprinha aqui do Walmart, ó, tá aqui a notinha, tá vendo? Eu só faço isso, ó, clico aqui, aqui, ó, Redem, tá vendo? Onde tem esse negocinho do coisinha, você clica aqui, vai aparecer isso aqui, ó, tá vendo? Pra escanear o código de barra. Você clica em continuar, pega a notinha, tão simples, fácil, ó. Escaneia a notinha, o código de barrazinha, e ele vai encontrar as coisas que você comprou. Simples, simples, ó lá, tá vendo? Ele viu que eu comprei esse aqui, tá vendo? Como é simples. E uma dica também que eu dou, sabe o que é que é? Toda semana tem, aparece íconezinhos lá escrito assim, N item, entendeu? Não importa o que você comprou, qualquer notinha que você tiver em casa, você escaneia o código de barra e vai ganhar lá, 25 centavos, 50 centavos, entendeu? O que você tiver lá. E toda semana tem esse N item, entendeu? Então, não importa se você comprou no BJ, comprou no Walmart, comprou no Publix, você pode usar essas notinhas e sempre ganhando dinheiro, entendeu? De pouquinho em pouquinho vocês estão ganhando dinheiro. Aqui, voltando aqui. Eu escaneei, ele viu que eu comprei esse iogurte, põe aqui, collect one dollar, clica, ele vai mandar one dollar pra minha conta, tá vendo? Ó lá, mandando one dollar pra minha conta. Done, aperta done. Como é fácil, tá vendo? Aí eu vou aqui pra account, tá vendo? Um cantinho. Aí tá vendo aqui, ó, pending, tá pendente. Então, esse um dólar vai entrar na minha conta agora. Eu já acumulei, ó, 365, 23 dólares, tá vendo? Ó, acabou de entrar, tá vendo? Ó, eu tava com 40 dólares e uns quebradinho. Agora eu tô com 41 dólares e 23 dólares, 23 centavos, tá vendo? Não é simples? Uma coisa que eu também queria ensinar pra vocês, sabe o que que é? Uma dica, né? Toda semana que vocês forem no Walmart, no Publix, onde forem, guardem as notinhas. Tá entendendo? Por quê? Porque semana passada, eu fui no Walmart, comprei pilha, né? Que a gente ia acampar com o pessoal da igreja, comprei um monte de pilha. E guardei a notinha. Essa semana apareceu o que pra mim? Pilha. Não importa a marca que for, apareceu as pilhas. Então, o que que eu fiz? Scaniei, olha aqui, ó. Aqui são os lugarzinhos, o que mostra, o que que eu comprei, tá vendo? Aqui, ó. Acabou de mostrar aqui, ó. O Active que eu ganhei agora, um dólar, tá vendo? Vou mostrar aqui, por exemplo. Semana passada, eu comprei as pilhas que eu falei, né? E guardei a notinha. Eu, todas as notinhas que eu guardo da semana, eu guardo. Aí, essa semana, apareceu pra mim pilha, lá. Eu peguei a notinha, escaniei e ganhei aqui, ó. Vinte e cinco centavos, tá vendo? Aparece tudinho que foi coisa. Vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Nesse dia aqui, ó. Dois dólares vinte e cinco. Vamos ver o que que eu escaniei. Aqui, ó. N item, tá vendo? Esse aqui que eu tava falando pra vocês. Toda semana, aparecem, aparece isso. N item. Então, você pega qualquer notinha que você tiver, você escaneia e vai ganhar vinte e cinco centavos. Às vezes, é cinquenta centavos, entendeu? Comprei aqui o remédio de alergia. Ganhei, ó. Dois dólares. Então, nessa notinha aqui, nesse dia, eu ganhei dois dólares e vinte e cinco. Tá vendo? Ó lá. Dois dólares e vinte e cinco. Só com o remédio e a notinha de N item. Tem bônus também que você ganha. Se você acumular, acumule cinco coisas que você comprar. Qualquer coisa. Aí, você ganha bônus de um dólar, dois dólares e vai indo. Tá vendo? Aqui são os bônus, ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui tudo só com o preço que eu compro. Vou comprar esse aqui desse dia aqui, ó. Um exemplo, ó. Eu ganhei vinte e cinco centavos. Qualquer notinha. Ah, tem uma coisa também muito legal. Por exemplo, tem coisas free, por exemplo. Esse iogurte aqui, eu comprei no Walmart por um dólar. Eu escaneei, quando cheguei em casa, eles me deram um dólar e vinte, entendeu? Então, saiu de graça e ainda ganhei vinte centavos ainda. Tá vendo? Olha lá. Eu comprei por um dólar e o Ibota me deu um dólar e vinte. Olha ali que maravilha. Saiu de graça pra mim. Comprei esse iogurte, ganhei um dólar. Cereal. Tá vendo? Eu comprei duas caixas de cereal. Ganhei um dólar e cinquenta. Setenta e cinco centavos em cada um. Mas você pode comprar também várias, né? Tem as coisinhas de várias. Eu vou mostrar também pra vocês, ó. Esse aqui ganhei quarenta e cinco. Esse ganhei dois dólares. Esse aqui ganhei um dólar e vinte e cinco. E esse negocinho aqui ganhei um dólar. Então, o total de tudo isso aqui que eu comprei, ó. Vamos ver quanto deu. Oito dólares e sessenta e cinco. Ganhei oito dólares e sessenta e cinco nessas compras aqui. Entendeu? É muito simples, gente. Muito fácil de usar. Entendeu? E quando você começa a usar, aí fica viciada, né? Porque é dinheiro entrando o tempo todo. Eu vou mostrar pra vocês aqui como usar o cartão, o gift card. Um exemplo. Aqui tem, ó. Quarenta e um dólares e vinte e três centavos. O que que eu faço? Ah, eu quero usar. Ah, eu vou usar vinte dólares. Eu clico aqui. Vou escolher o cartão que eu quero. No caso aqui, geralmente eu uso o do Walmart. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo? Você pode trocar por qualquer coisa desses aqui, ó. Tá vendo? Cartão do iTunes, do Amazon, de restaurante, gift card da Best Buy, eBay. Tá vendo? Tudo isso aqui vocês podem trocar. Tá vendo? Acumulou vinte dólares, você já pode trocar. Qualquer coisa. E é simples, simples de usar, entendeu? Muito fácil. Eu geralmente uso o do Walmart, né? Que é o que eu mais faço compra. Então, eu quero do Walmart. Eu vou clicar aqui, Walmart. Posso clicar vinte, vinte e cinco e vai indo. Quarenta, cinco. Ah, não. Vinte, vinte e cinco, cinquenta. Tá vendo? Eu vou colocar vinte. Eu quero usar vinte. Get twenty dollars Walmart gift card. Clico aqui. Tá vendo? Vou botar meu... Você pode botar o coisa. Eu botei como minha digital. Então, eu vou botar meu dedinho aqui. Ó. Pronto. Já foi. Tá vendo? Olha lá. Tá dando sem foco. Aí, já deu. Foi ok. Já foi pro meu e-mail. Agora, eu vou lá nos meus e-mails. Aqui, ó. Vamos pro meu e-mail. Ele vai chegar lá pra mim. Aqui, ó. E o gift card chegou. Tá vendo? Clico aqui. Clico aqui. Ó lá. Chegou meu gift cardzinho pra usar no Walmart. Clico aqui. Vai aparecer uma telinha. Tá vendo? E aí, pronto. Aqui, ó. Quando eu chego lá no Walmart, quando eu for pagar, clica aqui. Tap to use. E escaneando a máquina. Simples, simples. Tá vendo? Como é que é fácil? Agora, eu vou voltar lá no aplicativo. Aplicativo, no início, é sempre a casinha. Clicou na casinha, tá aqui todos os negocinhos que você quer fazer. Aqui, o que que eu posso fazer mais? Tem os free itens, que sempre, toda semana, você tem algumas coisas que você pode comprar e sair de graça. As dicas que eu dou. Eu vou guardar sempre as notinhas, que você pode usar de uma semana pra outra. Coisas que, por exemplo, semana, essa semana tem leite. Eu não tô pensando em comprar leite. Mas, sei lá, eu posso guardar uma notinha, entendeu? Ah, semana passada eu comprei leite. Eu pego a notinha de semana passada e escaneio e já ganho dessa semana, entendeu? Muito fácil de usar, entendeu? Eu, sinceramente... Ah, e outra coisa. Vocês podem fazer convites, né? Aqui, ó. Invite friends. É o que eu faço também. Divulgo, entendeu? Cada pessoa que você divulgar, você ganha 5 dólares se a pessoa começar a usar, entendeu? E mais... Aqui tá falando aqui, ó. Mais 20 dólares se você conseguir 4 pessoas. Então, se você entra também, você ganha 10 dólares de bônus, entendeu? Começou a usar, você vai ganhar 10 dólares de bônus. Então, é tão simples, tá vendo? Ali, ó. Eu, lembra, eu tava com 40 dólares. Eu usei agora o gift card que foi pra minha conta e já tô com 21 e 23 pra gastar, tá vendo? E 20 já tá lá pra qualquer dia que eu for no Amarco gastar. É tão simples, gente. É muito fácil de usar, entendeu? Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem, entendeu? Eu mostro pra vocês aqui. E aqui, ó. Na casinha. Tá vendo? Aqui são todas as minhas contas. Tudo que eu comprei. E aqui os teammates. No caso, quem entrar através de mim vai tá aqui. Então, por exemplo, a pessoa comprou alguma coisa. Aí eu vejo, ah, a Maria comprou no Amarco e ganhou 25. Ah, a fulaninha comprou no Tarte e ganhou tanto, entendeu? Então, você acompanha os seus amigos também, entendeu? O que eles ganham. É muito legal, gente. Vale a pena, entendeu? Várias dicas aqui, ó. E eu tenho também dois aplicativos também muito bons, entendeu? Que eu vou começar a divulgar também como faz pra ganhar, entendeu? Tá vendo, ó. Muito simples. E tem no Amazon aqui também, entendeu? Se vocês quiserem comprar compras no Amazon. Também tem coisas aqui, ó. Tem o All Green, Publix, CVS, ó. Baby Herodes, BJ, Best Buy, entendeu? Ó, tem muitas coisas aqui. Tá vendo, ó. Aí eu mostro mais ou menos o que for aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado mais ou menos da dica. Porque, assim, eu fiz um videozinho básico pra não ficar também tão longo, entendeu? Qualquer coisa, vocês me mandem mensagem aqui que eu tô tirando dúvida de vocês, tá bom? Obrigada, meninas. Fique com Deus. Um beijo. Um beijo.